Hora de fábrica dos óculos por aqui e na semana passada vocês adoraram os modelos que eu mostrei que trazem atitude e personalidade para a nossa produção de moda, não é? Pois a fábrica dos óculos possui mais de 4 mil modelos de armações e com preços, gente, muito bons. Eu arrisco a dizer que são os melhores do mercado e as melhores marcas. E hoje eu trouxe modelos assim, ó, que eu sei que vocês vão adorar. Porque são modelos de muita personalidade, super chiques, ó, que deixa qualquer mulher poderosa, não é? Chega da gente tirar aquele óculos da bolsa, aquele óculos que não tem graça nenhuma e que não mostra, assim, personalidade e atitude, né? Olhem esse aqui, preto e branco, que chique. Tem também os coloridos, ó, esse azul aqui tá muito lindo também, ó. Lindo, né? Tem um vermelho que eu adorei, eu adoro óculos vermelho, ó. Chique, né? Pois é, a fábrica dos óculos, como eu falei, tem mais de 4 mil modelos. E eu vou finalizar com esse aqui, ó, que é um basicão, assim, preto, que tá super charmoso. Vem você também pra fábrica dos óculos, que fica na Berlim de Encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant.